Em braço do trombudo, o médico Júnior Costa falou sobre os sintomas do Covid-19 e o que de fato pode ser feito caso alguém precise de atendimento no posto de saúde. Queria repassar para todos que o momento é difícil, o momento é de enfrentamento, porém nós temos que ter organização e inteligência para vencermos e termos o mínimo possível de prejuízos de vidas, certo? O que é que nós podemos dizer sobre os atendimentos? Primeiramente, só estaremos fazendo atendimentos que se caracterizem como urgência ou emergência. Isso não é uma medida tomada apenas por braço do trombudo, mas em todo o território nacional. Segundo, todas as pessoas que tiver algum problema médico de caráter mais eletivo, que não tenha nenhum grau de gravidade maior, deverão procurar entrar em contato com os profissionais de saúde que tenham contato e se orientar antes mesmo de vir a um atendimento de saúde. Em relação a sintomas respiratórios, o que nós podemos dizer é o seguinte, se a pessoa tem uma febre baixa, diga-se febre baixa, 38 abaixo, certo? Se ela apresenta uma tosse leve, mal-estar ou coriza, essa pessoa nem precisa procurar atendimento. Tentar ficar em casa, se hidratar adequadamente, se alimentar adequadamente, certo? E no máximo tomar uma dipirona ou um paracetamol como um antitérmico. Se, por outro lado, essa pessoa apresenta tosse persistente, apresenta febre elevada de 38,5% acima ou apresenta falta de ar, aí sim é o momento de procurar atendimento para que a gente possa avaliar a necessidade ou não de um procedimento mais invasivo. A gente reforça aqui o que a gente já está vendo em todas as redes sociais, que todos devemos respeitar a quarentena e evitar o máximo contato com idosos, principalmente porque eles são o grupo mais afetado em todo o mundo com esse problema, certo? Então é esse o recado que eu tenho para dar para toda a população de braço trombudo e eu agradeço a cooperação de vocês. Juntos nós somos mais pobres.